Falando do ministro Paulo Guedes, que falou ontem que não há um desentendimento com a Câmara sobre a aprovação do orçamento, mesmo assim a gente sabe que esse assunto ainda mostra um grande impasse, o presidente corre ali o risco até de cometer o crime de responsabilidade, enfim, que tipo de reação você acha que o mercado pode ter nos próximos dias, se realmente for sancionado, sem nenhum veto, quais as incertezas, você acha que isso gera mais cautela? Perfeito, e é uma coisa que gera incerteza, essa imprevisibilidade, primeiro porque foram colocados ali quase 50 bilhões de reais de emendas parlamentares, ou seja, dinheiro sem carimbo, dinheiro que pode ser utilizado para qualquer coisa, para distribuir dinheiro, isso é um problema sério sim, e o Paulo Guedes está tendo uma queda de braço ali, entre Paulo Guedes, o Pacheco mesmo, o presidente do Senado falou isso ontem, ele falou que ele não estava entendendo muito, a parte do orçamento havia sido passada pelo executivo, pelo Ministério da Economia, ele sabia, segundo o Pacheco, eles sabiam sobre isso, então está tendo sim uma queda de braço, porém, quando a gente começa a ver, falar com profissionais, falar com gente do governo, a princípio não tem mais ruído, o Paulo Guedes falando, eles devem discutir isso até o final dessa semana, eu, a princípio, acredito que isso vai ser resolvido, uma redução ali de entre 15 e 20 bilhões de reais do orçamento, tem que lembrar que o orçamento é 2021, deveria ter sido aprovado em 2020, porque pode parar sim a máquina pública, e nenhuma reforma acaba dando andamento muito por conta disso. Quais são os riscos? Se não vier uma aprovação do jeito que o, ou em partes, do jeito que o, o Paulo Guedes, ele vem afirmando, a gente tem um cenário ali de alta provável do dólar e queda da bolsa, isso por quê? Porque o mercado hoje está esperando uma redução, como eu falei, de 15 bi a 20 bi do orçamento, e nenhuma, e também se vier uma redução pequena, por conta disso que você mesmo citou, o problema da lei de responsabilidade, e aí isso gera um problema que pode ser sim até o impeachment do presidente Bolsonaro. Então eu diria, até o final da semana, eu espero uma resolução sobre isso, acredito numa redução entre 15 a 20 bilhões de reais do orçamento, que eles acomodem isso, se não vier, é muito ruim. E aí vai vir aquela discussão de, será que o Paulo Guedes pede para sair? E aí o mercado está começando a discutir um pouco isso, que se não vier nenhuma mudança, o Paulo Guedes poderia pedir para sair. Aí é um cenário um pouco pior também em relação a isso, no curto prazo.